Abertura Abertura AquiVocêPode.com.br Se quiser saber mais informações, ligue para o telefone 0800-725-0045 e tire todas as suas dúvidas. O que você está esperando? Pare de se perguntar o que é necessário para mudar de vida e inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip, porque aqui você pode. E pode mesmo, é só querer. 11 horas e 49 minutos, vamos falar de economia. Apesar do reajuste no preço do trigo, o pão ainda não aumentou. Mas o setor tem amargado prejuízos por causa da crise econômica, apesar de não ter repassado esse aumento para o consumidor. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Laila Pereira na tela. Laila. É isso mesmo. Por enquanto, o consumidor não tem com o que se preocupar. A alta do dólar ainda não deve afetar o preço do pãozinho de cada dia. Mas o Sindicato das Indústrias de Panificação divulgou hoje que houve queda na produção dos pães e também demissões. Eu vou conversar agora justamente com o presidente do Sindicato das Indústrias de Panificação, William Barbosa. A indústria da panificação, que houve até agora 7% em sua queda de produtividade, isso está afetando muito também. Porque quando existe a redução da produtividade é porque existiu, em primeiro lugar, a redução do consumo. O cliente procurou outra alternativa de consumo. E isso vai ligar também direto à questão salarial, que é a questão de demissões. Onde hoje o Amazonas passa, estamos num patamar de 3%, que é o percentual de demissões do setor. Em agosto, nós repassamos ao trabalhador da indústria da panificação o repasse, que foi o acumulado do IGPM, de 8,5%. Em setembro, houve um reajuste de 10% na farinha de trigo. Nós não repassamos ao produto final. Agora, se hoje ou amanhã vier existir qualquer reajuste no preço da farinha de trigo, ele, independente do percentual que ele venha reajustar para a gente, vai ser automático. Eu, pelo menos, eu vou reajustar automático o mesmo percentual para o preço do pão. Vai dar mais para segurar? Infelizmente, não dá mais para segurar, porque a gente não tem mais gordura para queimar. Ok, obrigada pelas informações. A reportagem completa vocês acompanham às 6h20 da noite no Jornal em Tempo. Volto com você no estúdio. Obrigada, Laila. A gente não tem jeito. Se o empresário, que tem que pagar os funcionários, que tem que pagar aluguel, que tem que comprar material, tem que fazer manutenção nas máquinas, está recebendo esse aumento lá em cima, o consumidor vai ter que arcar também com essa despesa. Não adianta. Infelizmente, a ponta vai arcar com essa despesa. Porque se ele não reajustar o pão, como é que ele vai pagar as despesas dele em casa? Como é que ele vai pagar a empresa dele? Como é que ele vai pagar as verbas trabalhistas? Como é que ele vai pagar o aluguel, a manutenção? Tem jeito. Infelizmente, todo mundo vai sentir o impacto dessa dificuldade toda que o Brasil está passando. Não tem para onde correr. Olha só, 11h52min. Vamos mudar de assunto rapidinho? Imagina um grupo de meninos. Aí os meninos acham ali uma bola, uma coisa assim meio ovalada e começam a brincar com aquele instrumento ali metálico. Aí um deles se toca e percebe que é uma granada. Olha só a situação. Isso aconteceu em Educandos, na zona centro-sul da cidade, na zona sul da cidade. E a gente vai trazer para você informações sobre esse susto. Esse susto que precisou que o grupamento Marte fosse lá para resolver o problema. É daqui a pouquinho. Você que está aí do outro lado, não saia daí. Porque agora, agora a gente vai lá para a zona leste, lá para a comunidade no Zumbi, onde o Fred Rocha vai conversar com moradores que estão enfrentando um problema antigo. Já fez aniversário, já fez 20 anos. É um problema de 20 anos. Da próxima vez a gente vai levar um bolo e cantar parabéns, viu minha gente? Vamos logo dizer produção, providencia um bolo para pegar a comunidade todinha lá com a velinha em cima e cantar parabéns. Porque o Fred vai trazer as informações para a gente. Vamos a falar mais uma vez direto da zona leste aqui da capital, mais precisamente no Beco Canavial. E olha só, mais uma vez eu mostro para você a quantidade de lixo que tem aqui. Lógico que isso também é resultado da falta de consciência de alguns moradores que acabam jogando lixo, em vez de deixar na rua para que o caminhão faça a coleta. E aí a água fica desse jeito. A gente observa também que ali, olha só, o bueiro acaba entupindo, porque as pessoas reclamam que em épocas de chuva, quando esta área fica totalmente inundada, é muito complicado chegar até as casas, porque a água fica, na verdade, na altura aqui da canela. E aí o que acontece? Ela também, a água acaba entrando nas casas, o que dificulta muito a vida das pessoas. As chuvas perdem tudo que tem. E o que eles querem, na verdade? Primeiramente, uma ponte nova aqui, porque eles mesmos que fazem a manutenção delas. E estão há 20 anos reivindicando isso e, por enquanto, nada disso chegou por aqui. A preocupação deles é justamente aquela que a gente sempre ressalta. Nós estamos na época do verão, a época boa para vir trabalhar nessas áreas. Porque quando começarem as chuvas, vai ser muito complicado. Nós vamos conversar aqui com a moradora Maria Antônia, que já mora aqui também há muito tempo. E ela vai explicar para você em casa como que é, dona Maria. Quando chove, como é que fica a situação de vocês? Quando chove, a gente não consegue passar, porque a ponte é tudo alagada. São três colégios aqui perto, já veio reportagem, nem passa, porque eu assisto. Então, eu vim porque eu fiquei revoltada, porque o pessoal disse que estava quebrando ali e não estava fazendo as casas, as pessoas que quisessem construir. Eu disse, a minha casa não vão derrubar. Por que que eu construí com muito suor e dedicação e só juiz que me tira dali? Porque prefeito, vereador, só vem aqui tempo de política. Quando acaba a política, some todo mundo. Quer dizer que só precisa da gente quando é tempo de eleição? O que que a senhora quer que seja feito neste momento? Aponte e vê o que o prefeito pode fazer pela gente. Porque olha aqui como vocês estão vendo aqui a situação. Minha casa fica dentro do garapé também. Agora, o que é complicado também é porque os moradores acabam criando uma expectativa de sair dessa situação, porque segundo eles, há pouco mais de um ano, o pessoal do Prozamin veio aqui e fez uma marcação nas casas. Pediu para o repórter cinematográfico Sidomir Matos até mostrar de repente alguma marcação nas casas, porque essa situação acaba criando uma falsa expectativa neles. porque eles acabam entendendo que em breve vão sair daqui, mas acabam ficando muito tempo nessa mesma situação e nada é feito. O que que vocês sofrem diariamente além das inundações? É muito bom, mas é na época de inverno aqui, entendeu? Porque quando chove aqui, nós ficamos a mecer aqui, entendeu? Porque a gente não consegue caminhar nessa ponte aqui, porque até a ponte ela larga, entendeu? E vocês estão vendo as condições dessa ponte aqui como está agora, entendeu? Há um ano atrás, mais ou menos, eles fizeram essa ponte aqui, mas só que eles fizeram essa ponte com material de péssima qualidade, entendeu? Tem o perigo também das crianças que passam por aqui, estudam em escolas próximas e já até aconteceu acidente com elas, não é isso? Já aconteceu acidente. Criança caiu dentro d'água, aqui dentro d'água por causa de umas talbas dessas que estão podres, né? E é assim, sempre assim, sempre nós mesmos, nós daqui desse beco aqui, nós procuramos ajudar um ao outro, ou seja, pedindo dinheiro para uma ajuda dos próprios moradores para ajeitar essa ponte aqui, porque o pessoal da prefeitura não vem para fazer isso aqui, entendeu? O que eles fizeram foi isso aqui, não tem nenhum ano essa ponte que eles fizeram, ajeitaram, porque eles reaproveitaram o material, entendeu? Agora a gente ressalta, para você que está acompanhando o programa agora, que são 100 famílias que moram nesta área, há mais de 20 anos reivindicam, pelo menos, que a ponte seja reformada. Como ele bem disse, há um ano a prefeitura veio, mas não fez um trabalho novo, apenas fez emendos aqui no local. Aí o que acontece? Passa pouco tempo e o trabalho já está aí por fazer novamente, porque a água das inundações provenientes da época chuvosa acaba deixando aqui a situação muito complicada. Mas daqui a pouco nós vamos voltar mais uma vez para nós mostrarmos, porque as crianças estão reivindicando. Você vê a quantidade de crianças. Olha só, repórter cinematográfico do Silvio Mimatos, neste momento eu estou cercado de tantas crianças aqui que estão reivindicando pela mesma coisa, a construção de uma ponte para este local, para que elas possam chegar até a escola com mais dignidade, e não só a questão da ponte, que se dê uma resposta para essas pessoas, quando que eles vão sair daqui, porque já criaram a expectativa. O Prozamin passou aqui, marcou as casas, mas até agora ninguém foi retirado desta área, que eu ressalto uma situação, Márcia Lesmar, o odor aqui é muito forte. Eu fico imaginando como é que é todos os dias você fazer aquela comida no fogo e não conseguir sentir o cheiro da comida, porque o cheiro da fossa é maior do que tudo. Daqui a pouco eu volto mais uma vez direto da Zona Leste, aqui da capital, Márcia, eu volto com você. Obrigada, Fred Rocha. Olha, a gente vê as crianças aqui, essa criançada toda, fazendo essa festa sem ter noção nenhuma, sem ter nenhuma noção dos direitos que elas têm. Elas têm direito a uma praça para brincar, têm direito a um local para fazer atividade física, têm direito a ter dignidade. Essas crianças aqui, elas estão brincando, porque têm que fazer isso mesmo, essa é a única obrigação que a criança tem que ter. é brincar, é fazer gracinha, fazer piada, é isso que elas têm que ter. Agora, os adultos sabem exatamente onde é que o sapato deles aperta. E principalmente, olham o rosto de cada um dos seus filhos com tristeza, porque queria dar para eles dignidade, queria dar para eles um ambiente salutar, um ambiente saudável, um ambiente com tranquilidade, um ambiente digno, porque realmente isso não é dignidade, minha gente. A dignidade da pessoa humana, preconizada na nossa Constituição, prevista na nossa Constituição da República, que é a Constituição que determina todas as outras leis, infelizmente não chegou aqui na comunidade do Zumbi. Daqui a pouquinho o Fred Rocha vai trazer para a gente as informações, mais informações, e principalmente mostrar essa dificuldade, porque aí sim é que a gente vai querer, já tem resposta da Prefeitura, daqui a pouquinho a gente vai dizer para você o que a Prefeitura diz sobre a situação aqui. Posso chamar aqui rapidinho a foto do homem talado ou a gente vai direto para a dica? Não? Eu já vou mesmo, porque o Carlinho já está indo junto comigo aqui, né Carlinho? Se eu não for, eu fico, né? É mais ou menos assim aqui. Doze horas em ponto, uma boa tarde para você, enquanto você vai botar água no feijão, vai ouvindo a dica que eu tenho para dar para você. Vem cá. Olha só gente, é um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Não acredita ainda? Vou te provar. Veja o depoimento de quem usa calcitran. Minha maior alegria sempre foi brincar com os meus netos, mas houve uma época que eu comecei a sentir tanta dor nos meus ossos que eu resolvi procurar um médico. Era a osteoporose. Ele então me recomendou reposição de cálcio e eu escolhi calcitran. Hoje, eu brinco, jogo bola com os meus netos e não sinto mais nada. Calcitran foi um verdadeiro milagre na minha vida. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido desse aqui, ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais das drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, não troque de produto, troque de farmácia. Não troque de produto, troque de farmácia, né? Você que está aí do outro lado, vamos lá, gente. Eu estou aqui rindo por causa da foto. Cadê a foto? Põe a foto aí, diretor. Põe a foto. Olha só isso. Olha o que o ser humano se presta. Esse homem aí tentou entrar numa vidraçaria. Tentou roubar a vidraçaria. Olha o... Será que a pessoa não tem noção? Embriagado... Aqui a nota está dizendo que ele estava embriagado. Eu tenho a impressão que ele não estava embriagado. Porque o que faz a pessoa fazer isso aí é só entorpecente, minha gente. Porque o bêbado, ele fica sem saber o que fazer, não pensa muito. Agora a droga te movimenta. Olha só o que o cabra fez na vida dele. Tentou entrar na vidraçaria pela caixa do condicionador de ar e entalou. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Será que ele não percebeu que ele não cabia aí? Não, não percebeu. Perdeu completamente a noção. Não conseguiu levar nada, óbvio. Não conseguiu nem tirar o corpo dele daí de dentro. Teve que quebrar a caixa do ar-condicionado. A casa caiu pra ti, mano. Caiu a casa. Caiu a caixa do ar-condicionado. Ele caiu depois. Foi um prejuízo de R$ 1.200,00 porque tiveram que tirar o cabra daí de dentro, quebrar a caixa, quebrar o concreto aí da caixa pra tirar o cabra daí de dentro. E ele já é conhecido, viu? Isso aí não é novidade. A cara dele não é novidade pra ninguém, não. Ele já é conhecido por cometer delitos na área. Só que ele perdeu a noção do delito dele. Perdeu a noção. O que aconteceu depois? Foi preso em flagrante. Por tentativa de roubo. Eu acho que isso é droga. Bebida só não faz isso. Porque infelizmente o tráfico de drogas tá na vida das pessoas pra destruir as pessoas e fazer as pessoas pagarem esse tipo de mico. Porque o caboclo tentar entrar numa caixa de ar-condicionado não tá no gibi. Ainda mais gordo desse jeito que ele tá gordinho, não tá magro não, viu? Olha aí, ó. Tá gordinho, não tá magro não. 12 horas e 3 minutinhos pra ele a casa caiu, né, Ricardinho? Caiu a casa, caiu, foi tudo. Vamos lá, minha gente. Você pode participar conosco pelo 3307-3951 e 3307-3952. Não se esqueça também do nosso WhatsApp. Olha só o que aconteceu hoje. Mais uma reintegração. Pelo menos 100 policiais cumpriram o mandado de reintegração na comunidade de Bom Pastor na Zona Oeste de Manaus. Foram cerca de 800 barracos destruídos. Eles foram construídos e foram destruídos pelos tratores que estiveram lá no local. Quem vai trazer as informações pra gente é o repórter Danilo Alves. Coloca o Danilo na tela. É isso mesmo, Márcia. Nesse momento, os tratores estão destruindo os 800 barracos que foram construídos aqui na comunidade Bom Pastor, que ficou conhecido há quatro meses na época que os moradores entraram e invadiram o local. A reintegração começou por volta das 6 horas da manhã. 100 policiais e também policiais civis, além dos bombeiros, SAMU e Defensoria Pública participaram da ação. Essa área aqui tem mais ou menos uns 350 mil metros e viviam aqui cerca de 300 pessoas. Nós chegamos aqui por volta das 6 horas da manhã pra cumprir o mandato de reintegração. Graças a Deus não houve resistência por parte dos moradores e até o momento é sem nenhum problema. Um fato interessante, Márcia, que o dono do terreno na época que ele foi ocupado disse que ia ceder cerca de 60 mil metros aos ocupantes, mas ele voltou atrás e decidiu fazer a ação de reintegração de posse. O documento foi assinado pela juíza Mônica Goldin da 10ª Vara Civil. Os ocupantes fizeram uma manifestação relacionada a ação truculenta da polícia, onde houve troca de tiros e também muita violência aqui. Bom, por enquanto a reintegração continua e eu volto com você no estúdio, Márcia. Não vi, né? Eles estão reclamando várias coisas aí e eu não vi essa violência toda aí, não. Eles estão reclamando que houve, o policial acaba de entrar dizendo que foi tranquilo, que não teve nenhuma reação, mas o que a gente chama aqui a atenção é essa informação que o Danilo Alves traz pra gente, dizendo que o proprietário chegou a dizer que ia ceder parte do terreno. Ele fez por escrito, será que os moradores, as pessoas que invadiram esse terreno realmente tinham essa informação, tinham essa certeza de que ele iria ceder parte desse terreno? porque é complicado a pessoa falar. E se ele realmente disse, olhem só, se ele realmente disse que ia ceder e tem alguma coisa que comprove, ou uma foto, uma gravação, alguma coisa assim, acho que as pessoas têm que procurar também aí ver diante da justiça se isso realmente aconteceu e quais são os direitos. Porque se a pessoa faz, diz que vai fazer uma coisa, faz uma série de famílias gastar com madeira, com tijolo, como a gente está vendo aqui que até casa de alvenaria tem e depois desdiz, não é assim, né? Eu acho que viver em sociedade não é isso. O que importa é que mais uma vez as pessoas invadiram. Eu vou aqui fazer o comentário de acordo com a informação de invasão, partindo do pressuposto de que tem um fundamento legal, que a propriedade estava sendo reclamada pelo Poder Judiciário e que tem um mandado que obviamente tem porque foi cumprido pelos policiais. Mas se você invade e invade o terreno dos outros, constrói no terreno dos outros, você vai perder o que você construiu. E nesse momento, a gente mais uma vez traz aqui essa responsabilidade que você tem com você. A responsabilidade que você tem com você. Que aparecer um monte de gente na sua porta dizendo que você vai ter propriedade isso, propriedade aquilo, vai aparecer. Agora daí, a você acreditar e gastar dinheiro do seu bolso, suas economias para construir cabana, barraco, ou de alvenaria, ou de madeira e gastar seu dinheiro é outro passo. Essa responsabilidade é sua e você, claro, tem que arcar com a sua responsabilidade. São 12 horas e 7 minutos. O que vem agora, diretor? Passagem de bloco. Minha gente, menino é treloso. Presta atenção no risco que esses meninos correram lá em Educandos ontem à noite. Um grupo de meninos se apropriou de uma granada. Estava brincando com a granada. Presta atenção. Presta atenção no susto que esse povo tomou. É daqui a pouquinho. Depois do intervalo você vai obter mais informações sobre esse caso. A gente volta já já. Tchau. Tchau. Tchau.